Elas falam bem assim ó, Baby Monster, cabeçom, Baby Monster, aqui ó, sim, nida, 2, 3, Anniházeyo, Baby Monster imitaa! Eu adoro cara! Na nossa análise de hoje a gente vai conferir Baby Monster, pra variar, pra variar a gente vai conferir Baby Monster. Galera, elas estão lançando muitas músicas novas, muitas performances novas, cês estão curtindo, então vamos embora. A gente vai conferir Baby Monster performando Forever. Forever, tu estava ansioso por este vídeo, esta análise, não esquece de já apoiar este vídeo, apoiar este canal, deixar no teu like, beleza? Se tu não for inscrito, te inscreve, pô, que isso, bora! Eu tô preocupado que eu não lembro o nome das meninas, na verdade tem umas que eu nem conheço ainda, né? E as que eu já fiz análise, eu tô preocupado de não lembrar o nome delas. Tá, beleza. Já bugou, porque eu já não lembro dessas duas aqui. Será que foram justamente as duas que eu não conferi performance solo delas? Putz, cara, deixa eu ver. Que chatinho isso, hein? Eu não lembro o nome de ninguém. Vamos lá, vamos lá, daqui a pouco eu pego, gente, daqui a pouco eu pego. Ok, tá. Essa aqui não canta com aquela estética, né? Ela não canta tanto com aquela estética palatal que a gente já conferiu várias outras aqui que cantam com ela. A Yann, a Haram, principalmente. Ok. Tá, deixa eu ver aqui. Essa daqui eu tô em dúvida quem é essa menina, gente. Eu acho que ela é a que tem o rostinho mais suave. Eu acho que aquela ali é a Rita, né? Será que é? Cara, tá valoroso isso, cara. Não, essa aqui é a parrita. Essa aqui é a parrita. Beleza. Essa daqui é a ruca, né? Essa aqui é a ruca. Ok. Teve alguém que eles falaram que não tem aqui diferença. Essa aqui, ó. Não tem diferença da voz da Haram no estúdio e na voz... É, realmente. Mas eu acho que todas, né? Eu acho que todas cantam bem. Olha. Mano, olha esse belting aqui. Coisa mais linda. Quem fez esse belting aqui foi a parrita, né? Foi a parrita que fez esse belting. Correto? Percebe até que ela distancia o microfone porque tem muita voz, né? E o som metálico não tá tão metálico dela até. Pensei que viria mais. Mas o som mais metalizado que tu consegue ouvir é da prega vocal. Tem muita gente que acha que o metal vem do nariz, da ressonância nasal. Na verdade, ele vem da prega vocal. Quanto mais tu aperta a prega vocal pra cantar, mais metalizada vem. Cuidado. Não fica apertando a tua prega vocal pra cantar, tipo... Não fica cantando assim porque vai dar ruim. Tem que ter técnica. Não faz de qualquer jeito. Senão tu vai te dar mal. Nossa. Realmente a Haram cantou muito bem aqui. A Rami, no caso, né? Que vocês falaram que é o nome artístico dela. Coisa linda, ficou. Tá, e agora que eu me liguei que a Yann me bugou, né? Porque ela tá com esse cabelo ruivo aqui agora. Me bugou. Caramba, já sou ruim com os nomes. Essa é a Ruka, né? Essa aqui é a Ruka. Tá, tô calma. Tô começando a voltar. Tô começando a voltar pro eixo aqui. Inclusive, eu esqueci de falar sobre isso. Essa partezinha que elas tão fazendo... Percebe que dá pra fazer? Tá percebendo? Esse somzinho? Esse som é o som da prega vocal pensando. É o som do ataque glótico, ó. Tá vendo esse somzinho? Parece uma portinha abrindo. Esse é o som do ataque glótico. Esse é o som da prega vocal pensando. Tem que cuidar pra diminuir isso quando for cantar. Inclusive, eu ensino a tirar, se tu tem muito... Muito ataque. Sente a voz ficar pesada, cansada, com facilidade pra cantar. Eu ensino no módulo 3, lá da plataforma intensivo, como diminuir o teu ataque glótico e equilibrar a tua voz na hora de cantar. Confere no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo. Ok. Ok. Essa é a roca, né? Não, ruca. E a outra ali, deve ser... Essa daqui deve ser quem? Tem algumas que eu não conferi ainda, gente. Mas aquela ali deve ser a... Asa ou a Roura. Pô, eu tô na dúvida, mas eu acho que é a Roura. Essas três aqui, eu não conferi as três ainda. É por isso que eu tô muito bugado nelas. Belting. Quando ela começou, ela não tava num shape interno, que significa coordenação vocal, a forma que ela tá utilizando os filtros dela. O que são filtros? Língua, mandíbula, laringe, palato, faringe. São os filtros. Dependendo de como tu organiza eles, a tua voz vai soar de uma forma diferente. Ela não estava fazendo de uma forma que iria dar belting, mas depois, no final, ela organiza tudo aqui dentro de novo. E aí, sim, dá belting. Que é o que a gente ouve aqui, ó. Ouve só a diferença de som. Daqui. Tá percebendo que tá meio no nariz, assim? É uma voz de personagem. Tá esse sonzinho. E depois, no final, ela troca. Aqui ela abre. O que que ela colocou aqui? Vamos resumir. Colocou oralidade. Ela tira esse som que tava mais ou menos aqui no nariz, uma coisa para tal. Tava uma ressonância rinofaringe, que a gente chama, uma ressonância bem altinha. E ela coloca uma ressonância mais média. Que tem esse som. E aí, ela meio que une um pouco dos dois. Então, a voz dá uma equilibrada. Não fica essa voz de personagem de desenho, assim. Fica uma voz mais equilibrada. Ela coloca muita pressão, muito volume. Abre o bocão. Como tu pode ver, tá um bocão aberto. E aí, dá belting. Eu tô gostando dessa daqui que tá cantando, que tá do lado da Ian ali. Tô gostando. Da Ian, dela, que eu acho que é a Parrita, né? Agora que eu me liguei, eu não vi cadê a Chiquita aqui. Hum, buguei. Mas, enfim, eu acho que é a Parrita. Tô gostando do jeito que ela tá cantando. E a Rami também. Muito bom o jeito que elas estão cantando. Uma técnica boa. É muito bom, né, cara? Elas estão com uma voz mais limpa, uma voz com potência, tá soando bonito. Principalmente essas três aqui, ó. A Ian, a Rami e a da esquerda. A primeira da esquerda, que eu tô achando que é a Parrita. Elas estão mandando muito bem, tá? Se tu curte cantar dessa forma aqui, é interessante que tu consiga calibrar bem a tua pressão de ar. Calibrar como que tá o fechamento da tua prega vocal, que nem eu falei anteriormente, pra não travar demais, nem travar de menos. Senão fica muito soprozinho, uma voz muito leve. Tu não consegue ter volume, entende? Se tu tentar trazer volume, vai quebrar. A voz vai começar a quebrar, sim. Então, todas essas questões eu te ensino a resolver dentro da plataforma intensivo. O link que tá aqui embaixo vai te levar pra dois planos. Um deles é o anual. E no anual, fazendo a tua matrícula, tu vai pagar apenas R$39,00 por mês e tu vai ter acesso a 100 horas de cursos gravados de técnica vocal, onde eu te ensino tudo isso que eu tô falando aqui. E tu ainda vai ter o meu acompanhamento de perto por um ano, porque tu vai entrar pra nossa turma de mentoria junto. Por R$39,00 por mês, cara. É dado. Então, confere no link aqui embaixo se isso é algo que te interessa. Teve alguém que falou sobre a harmonia vocal. Deixa eu ver aqui uma coisa. É... Rami... Ah, tá. Aqui, ó. É que fez uma junção da Rami com a Ian sobre harmonização. Ah, entendi. Realmente, foram as duas que harmonizaram aqui agora. No caso, quem harmonizou, harmonizou mesmo. É, quem harmonizou mesmo foi a Ian. Por quê? Porque a Rami, ela tava cantando na... na melodia principal. Quem harmonizou abaixo aqui foi a Ian. Olha, ouve só. Agora. Bacana, né, cara? Muito bacana. Essas harmonizações são legais e elas são mais... não vou dizer fácil, mas elas são de boa de fazer. Não é uma coisa que tu tem que ter uma super percepção em relação à música, porque isso é algo que a gente constrói. Então, aqui no piano, por exemplo, todos os acordes que eu faço são harmonizações. Todos eles. Se tu perceber um acorde como esse aqui, tu tá ouvindo três sons nele. Tu tá ouvindo este, este e este. Então, a gente tá o tempo inteiro falando sobre harmonia quando toca algum instrumento. E tudo isso aqui são coisas que a gente estuda na voz. Como harmonizar, como construir acordes, como este aqui, com voz, a partir da nossa voz. Entende? Se uma pessoa cantar essa, a outra cantar essa e a outra cantar essa, nós já temos uma harmonia. como é que a gente pode fazer isso ao longo da música? De uma forma que fique bacana. Entende? É assim que a gente aprende a harmonia vocal. Então, é bem tranquilo. É uma coisa que a gente estuda passo por passo, sabe? Pra aprender a construir isso. Muito que bem, muito que bem, meninas. Ó, eu mais uma vez deixei a desejar em relação aos nomes, mas eu espero que pelo menos a análise, a análise técnica, tu fale, pô, diferente, legal, gostei. Se a análise técnica foi boa, beleza, tá tudo certo. Eu consigo dormir bem a noite porque afinal de contas o canal é sobre análise vocal e eu tento aqui decorar os nomes, mas eu não decorava nem o nome dos meus colegas. Mas é isso, chegamos ao fim de mais uma análise. Se tu curtiu essa análise, não te esquece de apoiar este canal. Como que tu apoia o canal? Deixa no teu like, se inscrevendo e mandando um comentário. Quem tu quer me ver analisando? Tem mais performances das meninas? Apesar de que eu acho que a gente fez várias agora, então não sei se eu já não peguei todas aqui, mas se tiver mais, por favor, mande aí. Não te esquece, apesar de que faltam das três ali do meio, né? Eu não fiz delas ainda, beleza. Não te esquece que se tu quiser aprender a cantar, meu treinamento, minha plataforma pra cantores está aqui embaixo, plataforma intensiva, tu vai ter acesso a mais de 100 horas de aulas gravadas, agendas de treinos, guias de piano pra treinar. Todo mês a gente tá colocando muitas horas de aula nova e se tu fizer parte do plano anual, tu ainda vai fazer parte do meu grupo de alunos mais seleto, que participam da minha mentoria semanalmente, a gente se encontra ao vivo pra tirar dúvidas, pra conversar, eu ouço meus alunos cantando e ajudo eles no que eles precisam, beleza? Então o plano anual ainda vai ter esse up, de participar dessas aulas ao vivo. E é isso, te vejo na nossa próxima análise. Até mais.